Uma tentativa de assalto a uma loja de celulares em contagem terminou com um dos criminosos baleado depois de a vítima reagir. A suspeita é de que o comparsa tenha levado o ferido para o hospital e em seguida fugido. Ainda com medo, o comerciante não quis ser identificado. Ele disse que só reagiu ao assalto para proteger a esposa que estava no caixa no momento do crime. Depois de ouvir o tiro, um comparsa que aguardava aqui do lado de fora fugiu numa moto. Já o outro bandido, mesmo ferido, saiu correndo com a arma na mão pela avenida. Breno Júnior Martins da Silva, de 21 anos, foi preso depois de procurar ajuda em um hospital perto daqui. Logo em seguida, o jovem foi transferido para o hospital municipal de contagem. Até o meio da tarde, ele ainda passava por uma cirurgia para retirar a bala que o atingiu na barriga. O criminoso já tem passagem pela polícia. Tem passagem por 180, que é receptação. Aparentemente é a receptação de moto roubada. O bandido foragido ainda não foi identificado. O comerciante que há seis anos tem a loja de celulares no bairro Industrial já foi vítima de um assalto no mesmo lugar. Ele faz um desabafo. Até quando vocês vão ficar assim? Não vai mudar essas leis? Até quando nós vamos ficar sendo vulneráveis à bandidagem, à marginalização? Porque não muda nada. Só a gente que é comerciante que paga o imposto é que sofre, tem que ficar preso. Obrigado. 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 Obrigado.